Fala pessoal, beleza? Voltamos aí com mais um capítulo de Ancestors, The Humankind, Odyssey, e dessa vez, vamos continuar exatamente de onde a gente paramos. Apertar, levantar, analisar, levar nas costas, você é analisar, analisar, adulto macho, porque precisa de uma fêmea. Mas não temos fêmea, nunca. Não tem ideia. Você é fêmea, aí sim. Não tem ideia, não tem ideia, não tem ideia, não tem ideia. Vamos analisar. Agora ele está jogando com a fêmea. Não tem ideia, não tem ideia, não tem ideia, não tem ideia. Não tem ideia, não tem ideia, não tem ideia. A gente tem que aumentar nosso relacionamento com ele, para poder ter filhos, se é que me entende. Não tem ideia, não tem ideia, não tem ideia, não tem ideia. Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver se ela me saiu agora Vamos aqui no cantinho Deitar Na cama, pra deitar Deixa matar Vamos lá Não era pra ser que tinha Chamado a parte Mas não tá não Tem que deitar Vamos dormir Vamos ver 7 horas Eita, chega até roncar Aí sim Vamos vender uma água aqui Tem muita coisa pra bater hoje Tem muita coisa pra bater hoje Vamos lá Vem aí galera Vem aí galera Deixa eu pegar Vamos pegar Vamos pegar Colocar de mão Já pra gente fazer um esquema aqui ó Montar um negócio pra ver lá Ahn Adicionar aqui ó Vamos fazer um esquema aqui ó Tudo isso vai ser importante pra gente evoluir galera Iniciar a construção Aí ó Criamos um negócio legal aqui ó Beleza? Criamos um negócio legal aqui ó Criamos um negócio legal aqui ó Vamos abrir aqui também Sentidos A inteligência Ou ouvir A Cheirar Anotar A cheirar Cheirar Ah, o que é isso que eu estou fazendo? Eu acho que é isso que eu estou fazendo. Eu não estou fazendo isso. Então, vamos lá. E aí, sentidos, ouvido. Beleza. Aí, mais um macaco para escutar. Aí, mais um macaco. Aí, mais um macaco. Isso aí, aqui da chuva. Sentidos. Quero cheirar. Cheirar isso aqui. O que puder cheirar, escutar, vai ser bom para a gente. Aqui é o macaquinho. E... Aqui é o macaquinho. Aqui é o macaquinho. Aqui é o macaquinho. Aqui é o macaquinho. E a água. Lá está mais suga, né? Esse que é o meu peito. Aqui. O que é isso? 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 Mel estragado ou verde, ok? Tá ok, mel estragado. Inspecionar. Vamos lá, descobriu que é comida, né, amigão? Comer, largar, trocar de mão, inspecionar. Vamos comer, então? É, meu estômago tá meio ruim, hein? Tô com dor de barriga. Beleza, tá bem que uma arma não ajuda. Tá ok, eu quero só... Eu acho que sumiu. Tinha mais aqui, mas se foi. Beleza, saiu sol, deixa eu ver se tem um pouquinho lá. Pra gente fazer um negócio legal aqui. Um pouco aqui que a gente pode pegar. 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 Vamos inspecionar. Não, comida descoberta, um pouco verde. Apagar, inspecionar. Cheirar. Cheirar. Cheirar o coco aqui. 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 Mata Kichu Os pedãozitos Chito o pé de mão, o corpo Pegar Largar, trocar de mão, pressionar Legal Trocar de mão, largar, alterar Tem um jeito que bate aqui, mas Eu acho que ainda não aprendi Vamos levar nas costas Eita Vamos ver a evolução Beleza Crescimento neural completo Aloca energia neural Aparecer uma nova habilidade Comunicação Habilidade de reunir todos os membros do clã Ok Aqui Aqui também O alcance de detecção de recursos não comestíveis É aumentada É Isso eu já tenho Inicione neural Completo Aloca energia neural para iniciar a evolução Sentidos O alcance de detecção de sons e odores é levemente aumentado Ok Esse aqui Esse aqui eu já tenho Esse aqui eu já tenho Então Fêmea Fêmea Problema do papo Analisando Somando o papo Core Isso aqui tá meio estranho Isso aqui, hein Isso aqui 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 Acabar lá. Vamos ver se nasce um filhotinho. Um gêmeo, já pensou nasce e sai um gêmeo? Nada? Caramba! Deixa eu trocar, vamos ver quem sabe ele. É um bicho mal criado. Vai ligar. Vou trocar. Vamos lá para o cantinho, estou reservado. Vou ligar. Vamos lá para o cantinho. Não, não, não. Vamos ver se amanhã o nosso amigo está mais disposto. Vamos levar essa chave também. Não é nada, deixa quieto. Vamos levar para o pai de irmão, se pressionar. Vamos levar para o pai de irmão. Vamos levar para o pai de irmão e irmão. Não é pra ir embora? Não é essa coisa? Não, não é? Não, não é? O que dá para fazer? Certo. Não. Cara, é um macaco forte, mano. Vou pegar outro coco agora que a gente aprendeu a quebrar o coco. Vamos lá. Certo. Vamos tirar. Ok. 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 Legal. Ok. 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 Agora sim. Bebê. Aí sim. O estômago ficou meio... Ok. 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 Inspecionar Tava ferramenta descoberta, graveto Por que? Alterar Ah, legal. Será que a gente consegue ter esse carro agora? Alterar Não Alterar, inspecionar Deixa eu só ver Ah, tem isso aqui também, galera Acho que a gente já analisou, né? Um... Boa noite. Olha como foi boxeada. Lembra E vamos sair da chuva que a gente ficou metado. Vamos deitar aqui, esperar a chuva passar, certo, certo, chamar a bar, vamos ver se a gente consegue fazer um filhotinho agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sentimos A levantar Sentimos A inteligência Quero cheirar A levantar A ver os sonhos que temos aqui Ok Ok, vamos lá A levantar A levantar Ok, vamos lá Ok, vamos lá Quanto mais melhor Tem que ter um algodinho Mesmo aqui Tudo vai apretar Essas coisas Ok, vamos lá Ok, vamos lá Ok Quero uma macacinha comigo Isso aqui Eu não sei Que eu faço isso Sentir Sentir Que eu faço isso Apukan De emergência General De emergência Que eu faço isso Deixa Que eu faço isso Ok. Inundar. Sentidos. Violência. Aqui que a gente não parou, mano. Aqui que a gente não parou, mano. Aqui que a gente não parou. 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 Portanto, enche a nossa energia, entendeu? A gente tem que abusar mesmo, galera. Não tem outro jeito, não. Certo? Depois que a gente faz o seguinte, ó. Inteligência. Sentidos. Então, inteligência. Cheirando. Então, atrizinha. Não. Seja pessoal. Oh! Ah! Ah! Vamos lá. Vamos lá. Vamos naquele ponto. Vamos lá. Vamos lá. Essa aqui, acho que você quer proteção, né? Isso mesmo. Vamos lá. 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 Isso aqui é novo, hein? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vambora! Vamos voltar para ver o nosso... ...alegar, isso aqui é bom. E aí! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. 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 Vamos lá.